Música Meus amados amigos, olha onde eu estou, em plena Arena Mix, onde está sendo realizada a feira Show Florestal. Aqui, onde estão reunidos todos os investidores desse setor, hoje o Agita Social vai mostrar para vocês um pouquinho de cada estande, de cada pessoa que está aqui, celebridades e dos parceiros nossos. Confere comigo. Música 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 Estou aqui no stand da Bayer com os diretores, o senhor Ricardo Caça Máximo. Doutor, fala para mim como é que está o evento, o evento está muito bom, a gente caprichou para o evento, trouxe um time enorme para atender o setor florestal, a gente acredita muito no setor, contribui com o mundo, contribui com o mercado, contribui com o mercado, contribuiu com o mercado, contribuiu com o mercado, contribuiu com o mercado, contribuiu com o mercado. É muito network, eu dei uma volta pelo show florestal, está maravilhoso, né? Eu acho que a Marinova está de parabéns e vamos em frente, estamos aí, vamos ficar aí os três dias com o time todo, recebendo os clientes, os amigos, fazendo a network, está muito legal. Maravilha, e Fábio Cancelli, conta pra gente, primeira vez em Três Lagoas? Primeira vez, assim, aproveitando cada instante aqui, né, como o Ricardo comentou Depois de dois anos, todo mundo ali, só na telinha, né, poder encontrar todo mundo aqui Discutir, falar sobre perspectivas, sobre negócio, fazer o networking Entender quais são as novidades, assim, é muito bom estar aqui É o primeiro grande evento dos segmentos, depois de toda a pandemia, toda essa questão de Covid Então, é com muita alegria que a gente consegue se conectar novamente E o espaço aqui tá muito legal, então, até convido, né, quem ainda não esteve Que passe aqui na Baia, troque uma ideia com todo mundo Você vai encontrar, não só colegas, mas pessoas que entendem, que respiram floresta E que tem aqui muita coisa pra contribuir pro setor E só, gente, isso é aqui, na Feira Show Florestal Continuando o nosso passeio aqui pela Feira Show Florestal Parei aqui no estande da Pai e vou conversar com a Angélica Zanetti Angélica, conta pra mim como que tá o evento Olá, tudo bem? Olha, o evento tá gratificante pra nós da Pai Fomos convidados, né, pra estar participando desse evento com o nosso bar Assim, estamos de vento em popo Agradecemos já desde então, né, de estar sendo convidado pra gente estar com o nosso bar E agradecendo, assim, a todos que estão passando aqui Deixando o nosso agradecimento Angélica, muita gente já passou por aqui Fez bastante network, conheceu bastante gente nova, reviu os amigos É, já conhecemos bastante gente nova, na verdade Pra Três Lagoas, eu acho que com essa festa, com esse show, né, de florestal aqui A gente tá com bastante... só gente nova na cidade E tá muito gostoso Angélica, a Pai sempre tá inovando, sempre tá potencializando com projetos Tem algum projeto já fresquinho, saindo do forno? Sim, semana que vem, dia 4, nós vamos tá recebendo algumas Pai da região Pai de Paranaíba, Inocência, Água Clara, Brasilândia E Aparecida do Tabuado, que vai ter as nossas Olimpíadas Vai ser um sábado, que vai ter o dia todo de jogos, de Olimpíadas deles Que maravilha, ó, então, tem novidade aí, fica ligado As redes sociais da Pai, tem todas as novidades? Todas as novidades, acompanha a gente lá no Instagram Que fica todo mundo ligadinho nas nossas atividades Maravilha, deixa um beijo pra toda a diretoria São todos amigos nossos, parceiros nossos, estão sempre presentes com a gente Nós que agradecemos E boa festa, né? Obrigada Continua comigo, gente Estou agora aqui no estande da Lyon Equipamentos Vou conversar agora com o Rafael Milarte E com o Sérgio Amaral Júnior Primeira vez em Três Lagoas? Sim, primeira vez Uma expectativa bem grande, né? Um preparativo aí de dois, três meses pra preparar a feira, o estande Conhecer o público local, principalmente O perfil dos clientes Entender um pouco a necessidade dessa nova região, né? Primeira vez que estão indo pra Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Ver exatamente o que eles precisam Por isso a gente pode atender da melhor maneira A gente tá com equipamentos aqui de ponta, principalmente os cabeçotes da Sperma Skinner Que são também pra colheita do eucalipto, né? Que aqui é a região do eucalipto, né? É considerada a capital mundial da celulose, né? Isso mesmo, então assim, a expectativa era bem grande, né? E assim, foi até surpreso o primeiro dia, assim Foi bem movimentado Bastante gente passou por aqui Fizendo muitos contatos A ideia é tentar também expandir pra esse novo mercado aqui Até pra agarar também novos fornecedores, clientes Parceiros comerciais mesmo, né? E com certeza tentar fazer o melhor negócio possível aqui E como toda grande empresa que se preza Tem que ter todo um planejamento Não é chegar aqui e simplesmente montar o stand, né? Não, não, não Vem ideia da parte comercial Da parte de marketing, compras O pessoal de vendas Então a equipe se juntou aí Se deu as mãos Preparou bastante aí O stand aí pra atender todo o pessoal que vai visitar a feira, né? E marcar a presença, né gente? Não, claro, claro Tá bom, gente Obrigado Boa festa, né? Boa feira pra vocês Obrigado E sejam bem-vindos, né? Obrigado Confere comigo que tem muito mais agita social pra você Agora estou aqui com a Sheila, lá da Baxiega Sheila, conta pra mim como é que tá o evento O evento nos surpreendeu positivamente Tá muito visitado Estamos recebendo clientes de vários estados do Brasil Que vieram aqui pra Três Lagoas Nós estamos muito satisfeitos Bacana, primeira vez aqui? Sim, em Três Lagoas, sim Que legal Três Lagoas Você que é de fora Tem uma visão de que é um polo que tá em propensão para esse setor florestal? Ah, sim Com as grandes indústrias que foram estabelecidas aqui na região Nosso produto que transporta o cavaco Ah, pra nós é uma área muito promissora Bacana, bacana Três dias de festa Muita gente Conheceu muita gente Fez bastante network Sim, muito network Estreitamos muitos relacionamentos Que eu acho isso muito importante Maravilha, querida Obrigado pela entrevista Boa feira Vamos aproveitar, né? Obrigada Continua comigo Solução no controle de formigas cortadeiras É onde nós temos muitos clientes na região E é muito importante participar de uma feira como essa Onde a gente tá aqui recebendo os clientes Mostrando novidades Oportunidades aí de ganho No controle de formigas cortadeiras Nas florestas plantadas Gabriel, você roda bastante, né? A gente se conhece já tem um tempo E eu sei que você roda esse país todo Três Lagoas É um polo promissor pra esse assunto Quando é celulose? Sem dúvida, né? A região aqui já tem Já todo um maciço florestal bem estabelecido Novas oportunidades Novas indústrias chegando pra região Então, sem dúvida Três Lagoas tem um know-how total florestal E no foco da celulose, né? Nós estamos observando aí um crescimento Das áreas plantadas Da chegada de novas indústrias E tem tudo pra continuar crescendo Continuar evoluindo aí Nessa busca de produtividade, né? E que venham mais feiras Que venha mais network pra gente fazer, né? Perfeito Importantíssimo Acho que isso é a sinergia, né? A sinergia do fornecedor, do cliente Do prestador de serviço Pra gente alcançar aí o objetivo Esse ano comemora 50 anos, o Unibras? Exatamente Esse ano Unibras comemorando 50 anos É uma empresa com o know-how Do controle de formigas cortadeiras Especialista em iscas formicidas, né? E estamos aí com a Tamex Que é um grande produto Um produto muito usado na região Todo o estado do Mato Grosso do Sul E com as tecnologias de aplicação Assistência técnica Estamos com a equipe toda aqui De assistência técnica Equipe comercial Esperamos ter bons resultados com a feira Com certeza Querido, obrigado pelo papo E boa feira pra você Muito obrigado Tchau 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 Estou aqui agora com a Thaís e Valéria, lá da Ihara. Ela que veio lá de Botucatu, diretamente para a feira. Thaís, conta para a gente como foi o evento. O evento foi uma experiência muito boa para a gente, como os expositores. É a primeira-feira que a Ihara está participando após a pandemia. E para a gente está sendo muito satisfatório poder ter esse contato direto com nossos clientes. Recebemos vários clientes nossos durante esses três dias de evento. Estamos muito satisfeitos e gostaria de parabenizar a organização do evento Amalinovas, que está maravilhoso o evento. Querida, o que a Ihara faz? O que é a área de atuação de vocês? A Ihara é uma empresa de defensivo agrícola, é uma empresa brasileira, porém os acionistas são japoneses. Então a gente traz a tecnologia japonesa para trazer solução para os agricultores e silvicultores brasileiros. Maravilha! Primeira vez que vem? É a primeira vez. Gostou? Maravilhoso. Estamos aprovados. Aprovadíssimos. Maravilha, Mara. Obrigado e bom finalzinho de festa para você. Obrigada para vocês também. Continua comigo que eu vou mostrar mais um pouquinho dessa feira incrível. Estou agora aqui dentro do estande da Amalinovas com o Sr. Jorge Rodrigues, da Comercial Rodrigues. Sr. Jorge, conta para a gente, três dias de festa, como que foi? Olha, foi muito bom, foi realmente surpreendente, inclusive a participação do público aqui na feira, na show florestal. Realmente, acho que estava faltando, depois dessa pandemia, um evento como esse, assim, para reunir tanto os fornecedores como os consumidores do nosso produto, principalmente. Para nós foi muito importante, é a primeira vez que participamos desse evento aqui na cidade de Três Lagoas. Hoje o polo mundial da celulose, está no cume da ascensão da celulose. E achamos realmente muito importante estar participando. E o que nos leva agora, inclusive, a fazer mais uma edição da Expor Forest no ano que vem. E creiamos que sempre vai ser um ponto positivo e possamos estar sempre junto com nossos clientes. Esse é um... Eu queria saber, porque assim, você tocou um sino, um grande sino ali. O que significa isso? Contar para o espectador nosso. A alegria, a felicidade de ter participado aqui, de estar aqui, né? De ter se reunido com nossos clientes e, obviamente, negócios, né? Business que nos traz, que nos move a vir até aqui e também as outras edições. Esse realmente é o principal ponto, né? Querido, obrigado. Obrigado pela visita. É a primeira vez que vem. Primeira vez. Primeira de muitas, né? Vai voltar mais vezes. Com certeza, com certeza. A próxima edição estamos aqui novamente. Maravilha, Sr. Jorge. Obrigado. Boa festa e bom finalzinho de festa agora, né? Sem dúvida. Agora é só o choppinho, porque é para comemorar os bons negócios. Por favor, né? Continua comigo, que tem mais para você. E eu estou agora aqui com o idealizador de tudo isso, Ricardo Malinovics. Como que foi essa festa? Fechamento com chave de ouro. Sem dúvida nenhuma. Muitos negócios fechados no show florestal. Estamos começando a fazer o balanço. Somente ontem, na rodada de negócios do Sebrae, foram fechados 70 milhões de negócios. Estamos passando agora em todas as estantes. Foram 130 expositores que fecharam muitos negócios da feira. E daqui a pouco a gente vai ter o balanço geral de tudo o que aconteceu na semana da indústria do eucalipto. Conta para mim, ele vai mostrar aqui para a gente o que significa esse sino para a galera que está vendo. O sino é uma forma de comemorar os negócios feitos na Malinovics. É um sino que eu herdei do meu avô, que passou para o meu tio e que eu levo como um símbolo de comemoração para fazer um barulho. Isso significa vibração, isso significa negócio, isso é business. E é para realmente o pessoal entender que a gente está com força em tudo que a gente faz. Conta para a gente um pouquinho quanto tempo de preparação, teve pandemia, passou aqueles perrengues todos. Quanto tempo somando tudo e as expectativas? Nós iniciamos o planejamento da feira Show Florestal em 2018 para a feira de 2020. Em 2019, estava em pleno momento de venda e aí veio a pandemia em 2020. Então a gente está trabalhando esse projeto desde 2018, fazem quatro anos para fazer uma entrega. Mas felizmente a gente conseguiu entregar com chave de ouro. Ricardo, só tem que te desejar muita sorte e já tem previsão já? Próxima? A gente está fazendo um planejamento para realizar o Show Florestal a cada dois anos. Mas obviamente a gente vai passar, depois vai ter uma avaliação dos expositores. Que vão nos direcionar para ver se a feira vai ser anual, bianual, a cada três, quatro. Mas a expectativa da Malinovics é das melhores possíveis para fazer a cada dois anos. Próximo ano nós temos uma feira muito grande no interior do estado de São Paulo. E a chance de a gente voltar para cá em 2024 é muito grande. Maravilha, querido. Parabéns. Muito sucesso. Parabéns pelo sino, porque é uma simbologia incrível que eu observei. Falei, deixa eu perguntar só para tirar essa dúvida. Mas eu sabia que era mais ou menos isso. E que venham muitas e muitas feiras para você aí na sua carreira e na sua profissão. Maravilha. Agradeço novamente ao Grupo Agita por estar com a gente desde o início. Vocês são fonte de importância na divulgação para mostrar para todo o Centro-Oeste, em especial o Mato Grosso do Sul, em especial o Três Lagoas, o trabalho que a gente desenvolveu nos últimos quatro dias aqui. Que maravilha, gente. E eu faço questão de encerrar o programa de hoje com ele, o idealizador de tudo isso. Fiquem comigo que semana que vem tem mais Agita Social para você. Beijo no coração. Amor Más Amor Más Amor Magic Únimo Amor Más Amor Más 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 Amor Más Legenda Adriana Zanotto